Salve, salve, galerinha do mal! Tudo bem com vocês? Hoje falaremos acerca dos imagines, seres estes que acompanharão você no maravilhoso mundo de BlueyProtocol. Antes de iniciarmos o vídeo em si, gostaria de avisar que o mesmo foi feito com a parceria da página do Facebook BlueyProtocol Brasil. Então, caso eu queira ficar por dentro de todos os acontecimentos que envolvem o jogo, dêem uma passada lá. Além de, obviamente, se inscrever no canal. Afinal, quase toda certeza tem vídeo novo sobre o game. Então, sem mais delongas, bora começar! Imagine, para aqueles que não sabem, são entidades ou espíritos guardiões que vagam pelo mundo de Ragnar, o mundo de BlueyProtocol, podendo estes serem invocados pelos heróis, no caso, os jogadores. A cerca de suas invocações, essas se dão de duas maneiras distintas. A primeira sendo como recompensa de missões, ou seja, de quests, e a segunda como drop de monstros. Conforme as minhas pesquisas, os imagens obtidos através dos monstros são mais valiosos e mais fortes do que aqueles de recompensas de missões. Atualmente, o game nos apresenta 16 entidades diferentes, algumas possuindo formas demoníacas, outras de animais e outras de humanos. Pois bem, estes espíritos podem se manifestar através de três formas distintas, isto é, sobre a forma de montaria, sobre a forma de combatente ou sobre a forma de equipamento. E agora vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Conforme este GIF apresentado, nós temos um exemplo de imagem de montaria, de movimento. A sua função, obviamente, é aumentar a velocidade e locomoção do seu personagem. E como observam no mesmo GIF aí, nós temos este ícone em tela. Acerca do mesmo, ele funciona da seguinte forma. O ícone animal seria o imagino utilizado. E obviamente, como temos mais imagens no game, se você usar um diferente na sua locomoção, este ícone irá mudar. Além disso, temos mais duas barrinhas, uma de energia e outra de resistência. A barrinha com escrito Eng é a barrinha da energia. Tanto é que se observarem no referido GIF, a mesma vai abaixando conforme o tempo vai passando. Isto é, né, independente do usuário se locomover ou não. Já a barrinha escrito ST seria aquela de resistência. Simplificando, seria o HP do nosso monstrim. Caso uma dessas barrinhas chegue a zero, o seu imagem irá sumir. E após um determinado tempo, você poderá invocá-lo novamente. A segunda manifestação dos imagens seria sobre a forma de combatente. Digo dessa forma, porque o mesmo poderá te auxiliar em batalhas de diferentes formas possíveis. Isto é, ele pode atacar estreia dos monstros, pode te curar e ainda pode te fornecer buffs no meio de uma batalha. Uma curiosidade sobre este tipo de imagem é que, quando são invocados, os mesmos fornecem buffs passivos de status. Em outras palavras, só o fato de você invocar uma imagem deste gênero, você automaticamente poderá ganhar pontos em força, resistência, agilidade, inteligência, resistência mental, poder de ataque ou pontos de vida. Mas ressaltando que cada imagem fornece o seu próprio tipo de buff. Isto é, alguns vão dar pontos em força, outros na agilidade, outros na resistência e por aí vai. Outra curiosidade sobre este gênero seria a sua divisão em duas classes, sendo classificados como comuns ou como elites. O que difere o imagem comum do imagem elite seria não só a raridade, como o seu benefício na invocação. Isto é, os elites têm habilidades raras e podem fornecer até três status passivos. Ao passo que o imagem comum tem habilidades normais, fornecendo apenas um status passivo. Antes de falar sobre o terceiro tipo de manifestação desses espíritos, eu preciso comentar que estes podem ser upados. É isso aí mesmo que você ouviu, os imagens podem subir de níveis. Existe um ícone na tela do game, ou seja, na root, que se chama Centro de Pesquisa de Imagens. Lá você consegue verificar os status dos seus monstrinhos. Conforme o print anexo, nós temos dois deles. Um está no nível 1 de 30 e o outro está no nível 1 de 25. Eu não entendo o japonês, mas se prestar atenção no canto direito na tela, nós temos números. Ao que tudo indica, se uparmos o nosso imadim, esses números irão subir. Agora o que estes representam, eu infelizmente não sei. Uma curiosidade, se você observar o canto esquerdo da tela, verá que nós temos dois ícones que se parecem olhos. Esses olhos também aparecem na sua barrinha de habilidades. É, eu sei, isso não é uma informação muito agregadora, mas eu achei legalzinho o comentário. Continuando então, agora falaremos acerca do terceiro tipo de magia, ou seja, do gênero equipamento. Acerca deles eu não achei muitas informações, mas pelo que eu entendi é possível converter alguns desses 16 imagias do game em orbes ou runas. Já essas runas com o magia selado podem ser vinculadas nas peças do seu equipamento, o que seria cabeça, braço esquerdo, braço direito, perna esquerda e perna direita. Já este equipamento, com esse imagem vinculado, passa a fornecer status de uma forma passiva. Ou seja, pontos em força, ponta de agilidade, ponta de vida e por aí vai. Agora algumas informações importantes. Nem todos os imagens podem ser vinculados aos equipamentos. E dos que são, os mesmos fornecem status diferentes. Seja pelo fato de estarem em níveis diversos, por exemplo, nível 1 e nível 10, ou seja pelo fato de serem realmente diferentes. Até porque, como mencionado, nós temos 16 imagens, e cada um tem as suas próprias características com seus próprios status passivos. Então, obviamente, né, que cada estado de um e de outro vão ser diferentes. Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E se deseja saber mais sobre o game, não se esqueça de se inscrever no canal. Bem como de conferir a minha playlist, no qual eu falo mais sobre classes, história, criação de personagem, raids, gameplay e muito mais. Então, é isso aí. Até o nosso próximo vídeo. E falôs! E falôs!